Bem-vindos, no qual é a dica de hoje, Lilia. Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E se não tiver, trate de fazer ficar, tá? Eu tô trazendo pra vocês uma dica que já tem aqui no canal, tá? Porém, vocês me pediram que devido fundo no outro vídeo ter feito com a base de corte verde, algumas meninas encontraram dificuldade pra ver alguns detalhes. E eu prometi que assim que eu estivesse fazendo esse laço, tá? Com o tempinho eu estaria trazendo novamente. E tô aqui pra cumprir minha palavra, né? Então, vamos lá? Que laço é esse, Lilia? Qual a dica de hoje? Tá aqui, ó, uma encomenda linda, tá? Olha, gente, que eu acabei de fazer. São duas, né, na verdade. E fiz esse aqui também, olha isso. Olha que coisa fofa, adorei essas cores aqui. E esse eu fiz pro ano novo, tá? Lindo, né? Então, então vamos lá? Vambora agora aproveitar o fundo branco e tirar todas as dúvidas. Agora? Então, ó, vamos aos materiais necessários pra estar fazendo esse laço, tá? Aqui eu vou começar pela base. Eu fiz ela, tá vendo? Bem trabalhada. Fiz com algumas cores. Eu ainda não trouxe esse detalhe aqui de usar três cores, mas vou trazer pra vocês, tá? Usei o gabarito de 12 centímetros. Gente, não tem... Vou deixar o link pra vocês fazerem de papelão. E também vou deixar o link pra vocês fazerem essa base sem ser de três cores, tá? Aí vocês vão tá fazendo com duas, tá bom? Então, ó, usei o gabarito de 12. Lembrando que é opcional. Você pode usar a base que você preferir. Nós vamos fazer o amore invertido, tá? Eu já deixei um lado pronto, ó. Um ladinho pronto. E um nós vamos fazer agora pra pedir de não ficar longo. Pra fazer o amore invertido, nós vamos usar quatro, tá? As medidas eu vou colocar aqui e também na descrição. Quatro pedaços de fita. Duas de cada. Duas azuis e duas pratas. Essa prata é da Selimbu. Azul é da Sandy. Só que eu não sei o nome. Então, ó, número nove. Não sei o número. Vamos lá. Trinta e dois centímetros. Então, você vai usar quatro nessa medida aqui. O gravatinha eu já deixei pronto, tá? Ó, esse daqui eu usei a número nove, tá? A medida de treze centímetros de fita, tá? Ó, treze centímetros de fita. Já fiz pra adiantar, porque o gravatinha é um laço bem simples. Fita número dois pra acabamento. Bico de pato, vou usar o sete e meio, porque eu tô usando aplique, tá? O aplique da Rosa Ciclame. Olha isso. E pra fazer o laço guta, tá? São seis, gente. Serão seis, tá? Seis pedaços de dezessete centímetros. Dois de cada cor, tá? Por quê? Porque são dois lados do laço, ó. Número nove. Dezessete centímetros. Seis, tá bom? Então, vamos lá? Nós vamos começar, tá? Pelo amor invertido. Então, ó. Você vai pegar a parte de dentro e vai dobrar assim, pra dentro. Tá? Feito isso, nós vamos pegar aqui, ó. Um alfinete. E vamos fazer isso aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Ó. Com a parte de dentro virada pra cá. O alfinete pra baixo. Nós vamos fazer isso, tá? Chegando a cinco e meio. Pra ele ficar bem perfeito, tá? Cinco e meio, tá vendo? Aí, você pega um alfinete e coloca aqui. Agora, nós vamos pegar. Se você tiver dúvida, tá? Você faz isso aqui pra achar o meio, ó. Tá vendo? Aqui é o meio. Então, você vai pegar o alfinete daqui. E vai trazer aqui, ó lá, no meio. Só que aqui seria o estilo. Nós não vamos fazer o estilo. Vamos fazer o amora. Aí, você puxa pra cima, ó lá. Tá? Pode parecer... Ah, mas a Lili tá passando de novo o amora. Gente, muitas meninas, quando vêm aqui no vídeo, ela vem por alguma dificuldade. Muitas estão começando, tá? Então, é essencial, sempre que eu for dar as dicas, eu observarem as dificuldades. Às vezes, você não pegou o laço em um vídeo, você vai pegar no outro. A gente tá aqui pra somar, tá? Então, se eu tiver que passar dez vezes o mesmo laço, se eu ver que eu vou ajudar alguma pessoa em algum canto, eu vou fazer, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui, meio centímetro, mais ou menos, eu vou enfiar, vou puxar. Então, um, dois, tá? Aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Agora, nós estamos cuidando da alma do laço. Sete, oito, nove, dez, tá? Ó, nove, dez. Agora, ó, onze, doze. Fora, né? Deixa eu tirar esse alfinete aqui antes que ele me machuque. Vou arrumar, tá? Todo o laço, ó. Tá vendo? Olha como a linha ficou maravilhoso, tá? Agora, nós vamos puxar, ó, segurando, dessa forma aqui. Peraí que agarrou aqui, ó. Quer trazer logo a Cinderela? E vamos voltar, tá? Então, vamos lá, ó. Agora, eu volto, tá? Olha, ele já fica totalmente armado. Deu pra pegar? Então, ó. Aí, eu vou puxar. Então, vamos arrumar. Puxei. Agora, eu vou cortar a linha, tá? Deixa eu puxar pra cá. Agora, vamos aproveitar pra unir o laço. Então, ó. Cola quente, tá? Eu vou pegar a outra parte e vou colocar. Gente, foca no alinhavo. Faz o Amora. Faz esse alinhavo. Tira foto e me marca. Vamos embora. Quero te desafiar. Porque eu sei que você faz. Então, vamos lá. Então, ó. Tá aqui. Agora, nós vamos pro outro laço. Vamos lá? Agora, nós vamos pro laço guta, tá? Vamos lá. Então, ó. Eu vou pegar a fita. Vou dobrar no meio, tá? Vou fazer isso daqui. Por dentro, tá? Ó lá. Por dentro. Feito isso, eu vou dobrar aqui. E vou dobrar aqui. Peraí que eu puxei o alfinete sem querer. Ó. Vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. Vai ficar uma casinha, não vai? Ó lá. Feito essa casinha, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Aí, eu tiro esse alfinete daqui e coloco aqui. Vou fazer em outro, tá? Pra depois adiantar pra você pegar, ó. Eu vou fazer o mesmo. Dobrei no meio. Tá? Coloco aqui por dentro. Peraí que eu peguei um alfinete. Coloco aqui por dentro. Ó. Agora, tinha que ter feito no prata. Pra vocês verem a posição do prata. Então, ó. Agora eu faço isso. Isso aqui, ó. Tá? Ó. Aí, você vira bem aqui, ó. Essa pontinha lá. Tá vendo? Aí, você tira o alfinete dali e traz ele pra cá. Então, nós já temos o segundo. Agora, eu vou fazer no prata pra vocês verem a posição. A posição do prata é essa daqui, tá? Se você for usar a fita estampada, é a mesma posição dessa daqui, tá? Então, ó. O estampado sempre vai ficar pra trás, tá bom? Então, ó. Eu vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. E vou fazer isso daqui, tá? Agora, eu vou adiantar o vídeo. Vamos lá. Um lado já está pronto, gente, tá? Eu pensei que estivesse gravando e fiz. Agora, nós vamos fazer o outro, tá? Você vai pegar o azul. Aí, você vai colocar o prata. Eu gosto sempre da cor no meio, tá? Brilhosa. E o branco. Deixando essa distância, tá? Ó. Mostrar pra vocês. De um dedo. Ali, ó. Porque aqui nós vamos dar dois pontinhos, tá? Então, sempre faça a mesma distância. Feito isso, eu vou colocar um bico de pato aqui pra segurar, pra me auxiliar. Esse daqui, quando o bico tá virado pra cá, essas três partes tem que tá pra cima, tá? Nós vamos fazer isso aqui, tá? E pra fazer virado pra cá, é só você inverter, montar com esse biquinho pra lá. Então, ó. Vamos lá pra alinhar. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Ponta com ponta. Então, ó. Bem a pontinha aqui. Vou pegar toda a pontinha. Tá? Ali, ó. Um. Vamos lá. Dois no azul, tá? Aí, agora, eu vou pro prato ali, ó. Três. Quatro no prato. Dois, né? Dois pontos em cada cor, tá? Agora, nessa parte aqui, ó. Agora, aqui. Deixa eu focar bem. Ó. Tá vendo? Então, agora, ó. Eu pego aqui todas as fitas. Deixa eu soltar logo esse alfinete aqui. Aí, vou dar. Agora, vamos lá. Ó. Um. Dois, tá? Então, aqui vão ser seis, né? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Gente, são dez pontos, tá? Então, vamos lá. Agora, deixa eu tirar os alfinetes daqui de dentro. Ó. Tem um aqui na branca ainda. Feito esses pontos aqui, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Começa por cima, termina, sai por cima. Você vai fechar, tá? Puxar e fechar. Ficando dessa forma assim, ó. Tá lá. Bem certinha. Aí, nós vamos pegar e vamos voltar com a agulha por dentro, tá? Tá lá. Olha que lindo que ele fica. Agora, vamos puxar a agulha. Eu vou cortar a linha aqui, ó. Tá? E, ok. Temos os dois lados, tá? Ó. Os dois ladinhos. Então, vamos unir com a cola quente, tá? Se você gosta de fazer, tá? Essa união costurando, também pode. Olha que lindo, gente. Batendo direitinho os pontos. Deixa eu apertar aqui agora pra poder deixar bem firme. E vou deixar secando. Enquanto nós vamos começar a montar o laço. Então, vamos lá. Base. Tá? Cola quente. Aí, nós vamos colocar o laço aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Arrumando, tá? Ok. Deixa secar um pouquinho. Agora, eu já vou colocar esse daqui. Olha como ele fica lindo e certinho, tá? Ó. Agora, eu vou colocar aqui, tá? Dessa forma, ó. Vou abrir pra ele encaixar bem, viu? Olha lá. E ele encaixa direitinho aqui dentro, tá, gente? Olha lá. Ó. Só ir arrumando. Agora, nós vamos colocar o laço da lateral, tá? Então, ó. Essa aqui fica pra baixo. Então, cola quente aqui. Cola quente aqui. Aí, nessa posição aqui, tá? Olha lá. Eu coloco seguro. Bem no meio. O mesmo do outro lado, tá? Cola quente aqui. Cola quente aqui. Então, ó. Nessa posição aqui, eu coloco, tá? Ficando dessa forma aqui. Olha que lindo, gente. Agora, vamos pro acabamento? Fita número 2, tá? Cola quente. E nós vamos rodar pra acabar. Vamos lá? Então, ó. Olha com o laço. Deixa eu tirar esse fiapo aqui. Abrei aqui, ó. Com o laço. Prontinho, gente. Olha que lindo, tá? Eu tenho até um apliquezinho pra colocar na lateral, mas não quero, não. Por enquanto, não. Sabe por quê, gente? Nós vamos colocar o aplique. Vamos lá? Aqui, eu já deixei ele preparado, tá? Pra colocar no laço. Com um pedacinho de feltro. Colei com até que bonde. Deixei secar. E agora, eu vou colocar cola quente, tá? Então, ó. E vou... Vambora aqui. Gente, para tudo. Olha isso daqui. Olha que coisa mais linda. Isso mesmo. Tá aqui, ó. Mais um laço pra vocês, tá? Mais uma inspiração. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam muito, mas muito mesmo, tá? E que vendam bastante. Tá? E qual a mensagem que você quer deixar hoje? Bom, meninas, vamos falar de plantar e colher. Se você não tá gostando do que você tá colhendo, procura observar o que você tem plantado. Se você quer colher fé, plante fé. Se você quer colher amor, plante amor. Se você quer colher esperança, plante esperança. Se você quer colher vitória, plante gratidão. 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 É isso mesmo. Porque pra você ser vitoriosa, você tem que começar a agradecer. Sabe por quê? Porque quem agradece, engrandece. Faz a graça descer. Então que sejamos gratos de coração, que sejamos agraciados, gratos pelo que temos, por tudo que Deus nos concede, pela nossa vida, por tudo, absolutamente tudo. Inclusive pelas nossas lutas. Porque depois de uma luta, sempre vem a vitória. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.